Um quadro desolador. Os incêndios na Califórnia já destruíram quase 10 mil hectares de floresta. O fogo também ameaça pequenas comunidades a 150 quilômetros de Los Angeles. Cerca de 6 mil moradores de Palm Springs foram obrigados a deixar a cidade. Os bombeiros trabalham para tentar controlar as chamas. Aviões também são usados para combater o fogo. Mas as nuvens e a fumaça dificultam as manobras. Cerca de 3 mil homens lutam para acabar com os focos no Parque Nacional São Bernardino. Os incêndios este ano estão provocando grandes perdas aos americanos. Três semanas atrás, 19 bombeiros morreram enquanto tentavam controlar o fogo em um parque no estado vizinho do Arizona. Foi a pior tragédia desse tipo desde 1993.